Música O Vernaz aqui agora é no centro do Apaga-Fogo Onde uma multidão aqui aguarda Uma grande caminhada Os deputados Dau e Luciano Apoiado pelo grupo de Eunice Barreto Grande caminhada sairá daqui agora em prol Ao candidato a governo do CMN Música Claro Que eu sou 44 Eu também Exército Ai, vai Apoiado pelo Jovem Onde uma multidão que são as notas Vai ser veneno E o outro será o primeiro lugar. Vá em cima de uma vida. Vamos lá... Segurar o lugar. Se acelerar... Onde você fica agora... O outro é o meu Deus. E o meu Deus. É o meu Deus. O que é isso? Agora é 44 O que é isso? 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 O que é isso?